Olá a todos vocês, bom gente, eu venho aqui fazer um vídeo rapidinho acerca do como que é o Pai Nosso na Peixita como que é o Pai Nosso na Peixita, será que o Pai Nosso na Peixita é conforme está aqui, vamos ver bom, isso aqui eu escaneei, tá, dessa Peixita aqui que me deram e eu estou desmistificando as deturpações que fizeram aqui então pra você que comprou, toma cuidado, viu, tem um monte de coisa errada aqui vamos ver mais um vídeozinho, o Pai Nosso diz assim, muita gente perguntou, como que é o Pai Nosso na Peixita, na Aramaica bom, segundo eles está assim, portanto vós orareis assim e ele lhes diz, ó fonte da manifestação, ilorindo o cosmo, focaliza a tua luz dentro de nós, tornando-a útil estabelece teu reino de unidade agora, que teu desejo uno atue com os nossos assim como em toda luz e em todas as formas dá-nos o que precisamos cada dia, em pão e percepção desfaz os laços dos erros que nos prendem assim como nós soltamos as amarras que mantemos da culpa dos outros não deixe que coisas superficiais nos iludam mas liberta-nos de tudo que nos aprisiona de ti nasce a vontade que tudo governa o poder e a força viva da ação a melodia que tudo embeleza e de idade a idade tudo renova amém essa é a oração do Pai Nosso que está na Peixita de Mateus 6 vocês viram aí que é totalmente diferente mas a Peixita diz isso mesmo, professor? será que a Peixita diz isso mesmo? bom, eu fui fazer o que? lógico Mateus 6, 9 ao 13 eu peguei aqui em caracteres lógico a transinteração eu vou ler a transinteração e a tradução de forma interlinear a pronúncia da esquerda para a direita assim, portanto, orarei vós Pai Nosso, Céus santificado teu nome vai vendo e depois você volta o vídeo para comparar com o que ele fez lá versículo 10 quase semelhante ao português, né? bom, vai vendo aí, tá? depois nós temos versículo 12 depois eu tento dar uma parafraseada para vocês, tá? nós temos perdoe a dívida como também nós perdoamos devedor e o último verso não, deixe entrar julgamento mas resgata-nos do mal porque possui ele reino poder, glória, mundo bom a oração ficaria desta forma agora então, vamos lá Então ficaria assim, portanto, olarei vós. Agora eu vou parafrasear, tá? Pai nosso que estás nos céus. O céu já está aqui. Santificado seja, subentendido, teu nome. Venha teu reino. Que está entre parênteses. É a glossa, tá? Venha teu reino ou pode ser reinado o domínio. Exista a tua vontade como no céu ou existe a tua vontade no céu. Assim também ou também na terra. Vamos lá. Dá-nos ou dá a nós. Dá-nos pão ou dá-nos o pão. Preciso nos dias de hoje. Dá-nos o pão de hoje. Perdoe ou e perdoa a nós ou a nossa dívida. Dívida, perdoa. Dívida, nossa dívida. Como também nós perdoamos os nossos devedores ou os devedores. Não deixe entrar ou não nos deixe cair. É isso? Então, não deixe entrar, literalmente. Não deixe entrar julgamento. Não nos deixe cair em tentação. E aqui está julgamento. Mas resgata ou livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. O que eu estou no português aqui fica. Mas resgata-nos do mal, porque possui ele reino, possui ele reino, ele o eterno, poder e a glória e o mundo. Esse mundo seria para todos sempre. Então, na Pexita, não tem nada a ver, senhores, com o que os senhores acabaram. Está aqui. Os dicionários que eu utilizei. Esse aqui, o léssico do Aramaico. Projeto Cal, Compreensivo Aramaico Léssico. Todo mundo tem aí até o pexita.org que existe. Está aqui. Esse dicionário, ele me traz o vocábulo, me traz no ciríaco palestínico e me traz até no aramaico babilônico judaico. Então, o dicionário que eu utilizei é esse. E com o Relebal Gartney, que é um dos melhores dicionários, tanto de hebraico quanto de aramaico. Então, a tradução, eu fiz em cima disso. Talvez alguns podem até ver a diferença na pronúncia. Existe também, por exemplo, essa pexita que eu utilizei, só para os senhores saberem, está aqui. Então, a pronúncia que eu utilizei, só que existe essa pronúncia, todo mundo conhece. Essa pronúncia aqui. Avundeshbashmaya. Tikadashmaka. Deixa eu pegar aqui, dessa forma aqui, a diferença que existe nessa pronúncia aqui. Aí está. Então, essa é a pronúncia que as pessoas mais conhecem. E assim se vai Então existe essa forma aqui Só que eu estou utilizando a pexita Escrita nessa forma aqui Igual aos códices O pessoal chama de ciríaco A escrita ciríaco Pexita é um termo que veio posteriormente como algo simples Então essa é a pexita que eu utilizei Então da forma que está no código caburis E a tradução que eu fiz de forma literal Literal Senhores, surtiu desta forma aqui Que os senhores viram E que não tem nada a ver com o que o camarada escreveu aqui Olha só Ó fonte da manifestação Elorrim do Cosmo Elorrim do Cosmo Elorrim Está vendo esse vocáculo aqui? Elorrim do Cosmo Aí você chega na pexita Vamos ver até no versículo Elorrim do Cosmo Nem aqui tem Elorrim do Cosmo Não tem Pai Aí ele versículo 10 aqui Onde eu vou encontrar Elorrim aqui? Não existe Só para os senhores verem Está certo, senhores? Então mais um vídeo aqui Não esqueça de compartilhar esse vídeo Não esqueça de compartilhar Não esqueça de se inscrever no meu canal Para você receber atualizações dos vídeos que eu vou fazendo Porque daqui agora é uma série que eu vou fazer em cima Desse materialzinho aqui que muitos estão comprando Estou mostrando aqui as deturpações Desse materialzinho aqui Que não está correspondendo Com os materiais mais clássicos Mais arcaicos De grandes estudiosos especialistas Então eu utilizei a pexita Utilizei dicionários Traduzi Transliterei Para vocês verem a pronúncia da pexita Existe essa forma que eu falei para os senhores Que é escrita em caracteres quadráticos do hebraico Malcutar Então never E assim se vai Que diverge um pouquinho da pronúncia do ciríaco Mas os significados são os mesmos Vou deixar isso bem claro Segundo os dicionários que eu estou utilizando Tanto de Correia Balgarten Quanto o compreensivo aramaico léxico Tanto que ele traz aqui em caracteres hebraico Pai Está vendo aqui Palestínico ciríaco ancestral Está aqui Meu pai O vocativo ciríaco Aqui ele traz o sentido de família Relacionando o pai com a família Então está tudo aqui destrichadinha Está certo? Então Mais uma aberração Dessa obra aqui Quem comprou Infelizmente Vai ter dor de cabeça Não se esqueça Quer saber dos meus produtos Acesse o meu site www.professorfabiosabino.com.br E não esqueça Compartilhe esse vídeo E se inscreva no meu canal Até a próxima Tchau, tchau